Fala galera do canal Seja Produtor, hoje nós estamos aqui em Brasília e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da montagem do Baile da Santinha, que acontece amanhã aqui no pavilhão da cidade em Brasília. O evento vai contar com o show do Léo Santana, o cantor Dilcinho e também Kevinho Cris. Estou aqui agora na divisão dos setores. O evento conta com dois espaços, um espaço é o espaço contatinho e o outro espaço, que é logo aqui ao lado, é o camarote da Santinha. Então vocês podem ver aí a montagem, estamos vendo a divisão dos setores. O caminhão descarregando os boxes aqui pra montagem, ali estão os bares, o pessoal colocando tecido também no chão. Vou mostrar aqui a parte dos banheiros agora. Banheiro feminino, banheiro masculino. São todos banheiros químicos, aqui dentro da parte dos banheiros químicos. Logo entrando ao evento, a sua direita pra quem entra tem a praça de alimentação. Lá no fundo também uma área de descanso. Aqui a parte dos camarins sendo montadas, os camarins todos de octanorme, todos com ar-condicionado, tapete. Galera finalizando aí a parte dos camarins também. Vou entrar aqui no camarim pra vocês terem noção do tamanho do camarim, do ar-condicionado. É claro, amanhã vem toda estrutura, sofás, pufos, espelhos e as exigências das banheiros. Aqui a parte de fora do pavilhão da cidade, aqui em Brasília. Local totalmente coberto. Clima que tá muito bom. Bilheteria. E a entrada é ali logo lá. Agora nós estamos aqui na parte do palco. Aqui a parte de trás do palco. Vamos subir lá pra acompanhar um pouquinho da montagem aqui também. Os praticáveis pra troca das bandas. Galera montando o grid aí. Gravisão aqui de cima do palco também. Montagem do palco. O grid ali sendo montado. O painel de LED já está montado. E toda parte de equipamento de som. Então é isso, pessoal. Nós mostramos aqui pra vocês um pouquinho da montagem aqui do Baile da Santinha em Brasília. Fiquem ligadinhos aqui no nosso canal. Que em breve mostraremos como foi esse super evento. Como eu falei, um evento de aproximadamente 13 mil pessoas aqui em Brasília. Fiquem ligadinhos que em breve nós mostaremos pra vocês.